Um protocolo adotado pela Universidade de São Paulo, em parceria com o Instituto Butantan e o Hemocentro de Ribeirão Preto, está trazendo para a rede pública de saúde uma técnica considerada revolucionária no combate ao câncer, utilizada em poucos países. Até agora, 14 pacientes foram tratados com a CARTCELL. Com verbas da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo e do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, todos os pacientes tratados tiveram remissão de ao menos 60% dos tumores. A recuperação foi no Sistema Único de Saúde. Um deles é Paulo Peregrino, de 61 anos, que lutava contra o câncer havia 13 anos e estava prestes a receber cuidados paliativos quando foi submetido ao tratamento em abril, e em apenas um mês teve remissão completa do seu linfoma. No segundo semestre, 75 pacientes devem ser tratados com a CARTCELL com verba pública após autorização da Anvisa para o estudo clínico. Atualmente o tratamento só existe na rede privada brasileira, ao custo de ao menos 2 milhões por pessoa. O método tem como alvo três tipos de cânceres. Leucemia linfoblástica B, linfoma não-hodgine de células B e mieloma múltiplo, que atinge a medula óssea. O tratamento contra o mieloma múltiplo ainda não está disponível no país. Devido ao alto custo, este tratamento não é acessível em grande parte dos países do mundo. O Brasil, por outro lado, encontra-se em uma posição privilegiada e tem a rara oportunidade de introduzir esse tratamento no SUS em curto período de tempo. Diz Dimas Covas, coordenador do Centro de Terapia Celular e do Núcleo de Terapia Celular do Hemocentro de Ribeirão Preto, que desenvolveu a versão brasileira dessa tecnologia. Entre os outros 13 pacientes tratados como Paulo, 69% tiveram remissão completa em 30 dias. O primeiro paciente tratado com a técnica na rede pública do Brasil teve resultados parecidos com os de Paulo, mas morreu por um acidente doméstico em casa. Se inscreva no canal e diga se você está animado com esse novo tratamento. Até a próxima!